Fala, gente, tudo bem? Sou eu, Pavone Corretor, e eu estou trazendo para vocês hoje uma mansão. Isso mesmo, eu vou mostrar para vocês rapidamente uma casa de 1.500 metros quadrados. É isso mesmo. Não é 1.500 square feet, não. Ela tem 15.300 square feet. Ela fica aqui no Reunion, um condomínio de férias e residencial. Um dos maiores campos de golfe daqui da nossa região. Assinada por três players maravilhosos. A casa novinha, construída em 2023. Tem 12 dormitórios, 16 banheiros, 4 garagens, 3 cozinhas e mais um monte de coisa que eu vou mostrar as imagens para você. E o preço fica até o final do vídeo que eu conto lá para vocês. Vem comigo. É isso aí, pessoal. Eu vou começar mostrando essa casa para você pela área de lazer, pela área da piscina. Olha o tamanho dessa piscina. Eu não consigo nem calcular quantos litros de água tem aqui. Mas ela tem uma raia desse lado, ela tem uma raia daquele lado. Ela tem arinha ali de praia. Ela tem a jacuzzi aqui para oito pessoas. Ela é claro que é aquecida. Ela tem o barzinho do lado da churrasqueira ali também. E ainda você tem essa área de entretenimento coberta com telão. Ainda tem sauna, área de ginástica, tem uma suíte master aqui embaixo e um bar ali que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes eu vou mostrar a sauna. No caminho da sauna, você tem aqui a churrasqueira que eu falei para vocês. E é legal porque ele fez essa churrasqueira no nível do bar da piscina. Então você contrata o seu churrasqueiro, lá o Félix Churrasqueiro, ele vai fazer o churrasco e servir os seus hóspedes dentro da piscina. E aí depois que você estiver cansado, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui fazer uma sauna. Ó. Bom pessoal, enquanto eu estou indo para o bar, essa casa é tão grande, e até eu chegar lá dá para mostrar umas imagens. Nós temos, além da cozinha principal, nós temos mais duas cozinhas de apoio. Nós temos duas lavanderias e essas lavanderias com máquina. Vocês estão vendo nas imagens aí o tamanho dessas lavanderias. Gente, volta para mim aqui câmera. Ó, essa casa, se ela tem 15 dormitórios, é para comportar aí pelo menos umas 30 pessoas, no mínimo, né? Ou fazer uma boa festa para mais de 100 pessoas. Esse é o bar que eu comentei com vocês. Essas janelas, elas abrem inteiras, ficam escondidas dentro da parede. E aí você pode ter o pessoal da tua festa na piscina, como nós chamamos aqui do seu pool party, sendo bem servida aqui com esse bar. E eu só mostrei um pedacinho da casa. Agora eu vou mostrar uma das três suítes masters para vocês. Vamos lá? Ó, nesse espaço a gente tem uma sala de entretenimento. Temos três suítes aqui embaixo, temos o escritório e tem um quarto do Pânico também, que é dentro do escritório. Eu vou lá mostrar para vocês. Essa daqui é a suíte master do andar de baixo. Olha esse banheiro. Tem muita casa que a gente vende aí de 4.000 square feet de 400 metros quadrados, que a suíte master é menor do que essa. E essa é a suíte master pequena. Vou mostrar o office e o quarto e vou mostrar os outros do suíte master. Vem comigo. Bom, gente, essa casa tem 1.500 metros quadrados. Ela não poderia faltar o quê? Um elevador. Então a gente tem dois andares de casa, tem um elevador para você poder subir. Não vou mostrar ele por motivos de insegurança, porque eu tenho medo. Esse daqui é o escritório. E se der algum BO, meu amigo? Polícia Federal chegou, deu alguma coisa? Você se esconde aqui no quarto do Pânico. Preparado justamente para a sua segurança. E aí E aí E aí Bom, gente, eu falei, essa casa tem um monte de quartos. Então lá embaixo a gente já viu que tem cinco. Aqui eu botei mais alguns quartos. As imagens vão rodando enquanto eu estou falando. Aí aqui a gente tem, eu estou chegando numa área, enquanto vocês estão vendo as imagens dos quartos, a gente passa por mais uma lavanderia, a gente tem mais esse bar. Agora a imagem volta para mim aqui. Esse daqui é o Sky Lounge da casa. Eu não mostrei para vocês antes, mas dá uma olhada do pé direito à entrada da casa. E a gente tem esse Sky Lounge aqui que conecta com a piscina. Então imagina você de noite fazendo uma festa aqui, entretenimento com seus melhores amigos, fazendo um coquetel, escutando uma boa música, com esse visual. Dá uma olhada. Eu queria mostrar isso daqui para vocês. Olha o tamanho do cinema. Aí você deve estar perguntando, uau, quanto que eu vou gastar para mobiliar uma casa dessa? Os nossos especialistas falam em torno de uns 300 a 600 mil dólares para mobiliar, dependendo do quanto você quiser ter de qualidade. Gente, essa daqui é a suíte master maior da casa. Então, além de você ter uma entrada privilegiada, ela tem um balcone ali, tem um balcone aqui para você poder bater um papo ali com o pessoal embaixo na piscina. Você tem também o maior banheiro. Dá uma olhada no tamanho desse banheiro. Olha isso. Chuveiro, que a gente chama ali o famoso car wash. Você entra, tem 15 chuveiros diferentes, banheira, todos esses passos aqui para você poder colocar um espelho bonito e tal. Um closet fabuloso. Aí você vai falando, nossa, Pavone, mas para que alguém compra uma casa dessa daí? 12 dormitórios, 15, 16 banheiros, 1.500. Gente, isso daqui é uma mansão de férias de verão. Então, pessoal que mora no norte dos Estados Unidos, pessoal que mora na Inglaterra, pessoal que é entusiasta de golfe. Aqui ele está num condomínio fechado. O Reunion tem esses três campos de golfe. Ele tem hotel, ele tem restaurante de cinco estrelas, ele tem muito entretenimento, dois parques aquáticos, e estão perto da Disney, perto de tudo. E calor. Então o pessoal vem para cá, passa seus três, quatro, cinco meses do ano, vem nas férias de verão, descansa um pouquinho, depois deixa a casa fechada, empresta para o sócio, para o amigo, ou até aluga para a temporada. A diária de uma casa dessa daqui, vamos falar que deve ficar perto de seus quatro a cinco mil dólares para você se hospedar em uma casa dessa. Gente, é muito quarto aqui, que eu fui para um outro quarto e não é, mas é mais uma suíte master aqui. Pode ser uma suíte normal. Bom, todos os quartos aqui são suíte, começa por aí. Cara, nós já mostramos lá fora para vocês, a gente já falou do Reunion, vocês já viram imagem de todos os quartos, dos ambientes, vocês já viram imagem de drone, vocês já viram uma série de coisas. Agora eu vou lá fora explicar para vocês o preço dessa casa e como é que você faz para comprar ela. Vem comigo. É uma casa que ela tem um terreno especial, é uma casa que foi construída por uma construtora custom, ou seja, foi uma casa que não é de embalagem de pacote, é uma casa que você, que a pessoa escolheu nos mínimos detalhes. Os acabamentos são de primeiríssima qualidade, as paredes são paredes lisas, sem aquele knockdown que a gente está acostumado ver. É um negócio de outro nível de construção. Aí vocês estão falando o preço. Tá bom, vou contar para vocês. Essa casa, ela está listada hoje por 8 milhões 650 mil dólares e ela pode ser sua. Você brasileiro pode também comprar essa casa financiada aqui nos Estados Unidos. Você quer entender um pouquinho mais como você pode ter a sua casa de férias aqui em Orlando ou ter uma mansão dessa para poder atender bem a sua família? Pode entrar em contato com o meu time aqui embaixo. E nós vamos ter o prazer de atender você e sua família para fazer o bom uso do seu capital e realizar o seu sonho. Gente, obrigado por me acompanhar até aqui e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend